É o Neymar, inclusive, tem uma cobertura lá. Repórter Alessandro Coletti, a prova de bala, o nosso repórter. Ele vem com um supermercado que foi destruído por um incêndio aí no Tocantins. É isso, Alessandro? Isso mesmo, Dudu. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores. O programa MN 40 Graus Nacional aqui na TV Meio Norte. Esse incêndio aconteceu na cidade de Almas, distante aqui de Palmas, 300 quilômetros. O fogo iniciou ali por volta das 3 horas e 45 minutos da madrugada dessa segunda-feira ontem, Dudu. E praticamente o estabelecimento ficou totalmente destruído. O corpo de bombeiros da cidade de Anópolis, que é a cidade vizinha ali, foi acionado. E chegou no local, combateu ali as chamas. Porém, boa parte desse estabelecimento ficou completamente destruída. O muro e o teto também do mercado, com estrutura de ferro, todo veio abaixo. Um estrago, um prejuízo, calculando em dinheiro, a parte financeira. Milionário, Dudu, causando um prejuízo ali gigantesco aos proprietários desse estabelecimento, Dudu. Que praça é essa? Um fato interessante, Dudu, é que esse incêndio de supermercado está acontecendo direto. Eu vejo acompanhando aqui em todo o Brasil. Vários estabelecimentos comerciais em todas as regiões do país, aí sendo destruído por incêndio. É o calor. Algo de errado está acontecendo. É, é o calor, pode ser, em todo o Brasil e mundo. Que praça é essa que você está aí no Tocantins? Onde é isso? Estou aqui. Estamos aqui no Espaço Cultural, aqui no Centro de Palmas. Aqui no fundo aqui foi montada a Cidade Encantada, a Cidade de Natal, que foi também manchete nos principais jornais aqui da capital e também do Brasil, pelo valor investido pela Prefeitura de Palmas, pra poder montar isso aqui, que só uma casa aí no Papai Noel foi orçada no valor de 812 mil reais, Dudu. Rapaz, essa casa do Papai Noel com essa casa, com esse valor dava pra comprar a casa pro povo morar na cidade, viu? Olha, o pequeno Davi Rosa de Lima, 7 anos, é um artista completo, natural de...